Chegamos aí numa época da Globo que os apresentadores estão tendo que sair de férias, né? Cumprindo ali a agendinha do RH e sair de férias. E parece que agora o RH já sinalizou o Luciano Huck, que o Luciano Huck precisa tirar os 20 dias de férias que ele tem aí com o Domingão. A gente sabe que o Domingão, a coisa pegou, aliás, que Domingão foi esse nesse último domingo? Que Domingão nós vamos comentar também, dança dos famosos. O que foi aquilo? Nossa, eu não consegui mudar de canal ali na hora da dança, eu fiquei, meu queixo caiu em todas. Mas o que acontece? Precisa tirar essas férias. A Globo, como a gente já falou, tá muito satisfeita com o Domingão. A coisa tá girando, enfim, não tem o que falar. Tapete vermelho pro Domingão, inclusive a gente já estendeu aqui e a direção da Globo também. O próprio Luciano Huck, né? E acendeu ali, a Globo começou a conversar sobre as férias do Luciano Huck, porque o Faustão sempre deixou gravado as férias dele. Mas o programa do Luciano Huck tá indo pra uma pegada, que qualquer acontecimento, qualquer grande repercussão ao longo da semana, o Luciano Huck tá sempre comentando ali, com os colegas ali do auditório, enfim, tá sempre dividido e fazendo um pouquinho. Tá atualizadíssimo. Tá atualizadíssimo. E muitas vezes que envolve um personagem ali na semana, uma coisa muito grande. Muitas vezes o Luciano também faz uma pauta ou puxa essa história ali pra repercutir no programa. Então o que a Globo tá preocupada é o seguinte, seriam três domingos que o Luciano deixaria gravado. Eles acham que pode acontecer uma coisa na semana, esse ano tem sido um ano de muita movimentação, inclusive com a própria programação da Globo e que talvez num segundo programa ou no terceiro possa ficar uma coisa mais fria diante dos acontecimentos factuais. Então eles começaram a conversar e a diretoria sugeriu, se não seria interessante colocar o Mignon pra substituir o Luciano em três finais de semana. Isso já deu um rebuliço ali entre a direção da Globo, porque o Luciano não sabe disso, o Mignon também ainda não sabe, claro que eles ainda vão conversar com o Luciano, vão ver qual a reação do Luciano, até também qual a reação do Mignon. Mas o que me passa é o seguinte, a gente vai analisar agora com bastante carinho, porque metade da direção não quer de fato que o programa fique gravado, eles querem que a engrenagem continue ao vivo. Mais uma outra metade tem uma preocupação em relação, qual será a reação do Luciano, será que o Mignon vai ficar confortável, será que isso vai ser tranquilo para os dois. Então eu estou sabendo que a direção da Globo vai chamar aí, antes das férias do Luciano, nos próximos dias, não consegui saber exatamente quando vence, quando que ele tem que sair mesmo, mas sei que é por agora, é do primeiro para o segundo semestre, vão conversar com o Luciano para ver se isso causa algum desconforto. Mas, sempre tem um mas, internamente ali na Globo, e eu não estou falando de diretoria, não estou falando do executivo, estou falando de pessoas ali que trabalham ali na Globo, na produção, muita gente está encarando isso como uma possibilidade de um teste de popularidade para o Mignon também, que a Globo aproveitaria para fazer. Eu, particularmente, acho que o Mignon não precisa de teste de popularidade nenhum. Eu também não. Eu também não. A Globo fez uma entrevista, podcast semana passada, disse que ainda não descarta uma possível candidatura, essa coisa. A Globo também quer aproveitar e fazer esse teste com o Mignon, porque vai que futuramente, daqui a alguns anos também, essa coisa acenda e o Luciano caia de frente com a política. Já teve um testezinho ali de popularidade com o Mignon, e eu reforço, isso não vem do executivo nem da direção. Isso é uma percepção ali do pessoal que trabalha na Globo. Da parte da Globo mesmo, a intenção é conversar com o Mignon e com o Luciano e fazer o programa continuar ao vivo. Grava alguns quadros, mas aquela partezinha ali ao vivo deixa para o Mignon. São três finais de semana, não esbarraria com o trabalho dele com o Calderola nos sábados. Eu acho que é uma coisa que a Globo não precisava mexer, sabe? Deixa gravado, eu ver uma outra pessoa, sabe?